Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bola massa, que eu já tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça Me muda camisa com olho, estampado na mente Eu não quero blackjack Bata esse cara na lente Bata esse cara na lente Me muda camisa com olho, estampado na mente Eu não quero blackjack Bata esse cara na lente Bata esse cara na lente Eu tenho O, 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 o Cê é de caralho Cê é de caralho Pô, 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 pô Com certeza meu mano eu vou te matar Eu mato esse cara no trap na leste Meu mano na norte ou em qualquer lugar E quando você na norte eu te matei Você sabe meu basta que você rimou mal Se na norte que eu nem colo eu te matei Imagina habitat natural Mas isso foi o ontem Então diva agora não fique ausente Tenha um pouco mais de amor Pela sua própria sombra Proteja teus dentes Se não garanto que pra cada inseto vai tão repelente Tá pensando demais no seu passado Não vai ter futuro porque eu te mato no presente Você não vai me matar no presente Porque mano eu tô vivendo agora Eu tô aqui de carne e osso Eu sou chapa quente Ô mano, guri, sem maldade Você rimou mal Vai se fuder Até o parceiro gritando ali fora da roda Rimou bem mais do que você Então agora mano você mele Se você não entendeu uma coisa Se quer rimar bem Olha pra mim se espelhe Você acha que você é foda Mas bateu de frente com uma parede Já que você gosta tanto assim do parceiro Você vai fazer companhia pra ele Eu posso fazer companhia pro parceiro Eu não tente qual que é o problema Mas meu mano, enquanto eu tô aqui na roda Eu vou rimar muito e vou roubar a cena Ai parceiro, gostei mesmo de você Já considero irmão Eu vou fazer companhia pra ele Depois da batalha Vou dividir a premiação Aí ele chega e abraça o louco E fala, vamos dividir aqui um pouco Porque eu tava dentro ali da batalha Cê é louco, mandando pipoco E o parceiro, bosque, que que é isso Essas ideias aí não tolero Cê quer dividir premiação comigo Mas que eu saiba O dobro de zero é zero Ai meu mano Cê é maldade O dobro de zero é zero A premiação que eu saiba é a folhinha Mano, não tem grana pra ganhar Mas tem massinha A folhinha vai pra minha casa É minha Cê entendeu Porque eu divido com o parceiro Porque ele é a mesma fita Ele é quebrada e eu sou quebrado E eu sei que quem divide multiplica Por isso eu divido a cabeça do teu corpo Na minha frente eu não vejo MC Tudo que enxergo é um homem morto Ai quebrudinho frango com o louco Pode pá, se incomoda Cê divide e leva a folhinha embora Porque eu divido com o louco Que tava na roda Caralho Mas aí, por aí de que começou? Barulho Quem gostou das imagens de guri É isso que eu falo agora Ai família Diferentemente barulho Para quem gostou das imagens de basque E ai família Pra um só com vontade Tá foda mais Mas vamos manter aquele nível Quem não gostou Palminha Muito barulho A minha esquerda Para basque Diferentemente barulho Para guri Guri 1 a 0 E tudo que vai Volta Mas vocês querem o que? Batalha da Leste Trader Vai Vem Vai Vai Isso Vai 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 Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Gosto de sentir o drop, quando eu faço hip hop Por isso mesmo eu não sou a tropa, mas quando eu rimo eu te deixo em choque Pra você entender, que quando eu tô rimando, eu tô aqui de corpo e alma Por isso que eu foco no que vem de dentro do teu corpo, não barulho de palma Não falo nada com nada, ele só fez no teatro Sem maldade mano, pra mim você continua um MC fraco Quem divide multiplica, ele vai arrancar meu pote Olha que rima fraca, então meu pote vai crescer logo dois Eu vou ter duas rimas que elas te matam Mas eu sou soldado de trincheira Quando eu rimo parceiro, eu levo a sério, não tô de brincadeira Por isso eu não sou mentiroso, minhas rimas são verdadeiras O foda é que o dobro do basque não forma uma rima inteira O que é você pra falar com o que eles precisam, o que eles não precisam Quem é você pra achar que o rap é um time e viste camisa Eu não, eu sou bem diferente, por isso você eu não tolero Você fala só o necessário, então me dê a mão e fale parabéns pelo 2 a 0 Não, não, eu não vou falar isso Porque pra mim você é o MC Rui, mano, você não tem compromisso Eu vou apertar a sua mão, vou mostrar que eu tenho essência Mas eu não vou falar parabéns, vou falar parabéns pela sua prepotência Rima de 3, 2, 1, Rima! Eu falei do que que eu fiz e isso não é prepotência Eu te matei de verdade, mano, eu mostrei qual que é minha essência Caralho, mano, você fica só me atrapalhando Enquanto eu tô rimando, você fica falando Aí é difícil eu mandar uma rima suave, você ganhou satisfação, mano Ae, família, barulho preto, batalha! Ae, família, barulho preto, batalha! Ae, família, barulho preto, batalha! Ai, caralho! Ae, vamos lá, hein? Barulho que gostou das imagens de Guri! Boa! 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 Bari do que gostou das imagens de Guri! O Guri é o Guri é o Guri é o Guri.